Essa é nossa gun, do que vocês querem ver Esse é o Breno, já bateram em várias vezes com esse cara Mas quem diria que você seria o mesmo? Tão arrogante, mas tão prepotente Mas parece que você vai perder pro ego aqui mesmo Mas para, é tipo o sol e a lua, no rap perfeitua Sabe como é que eu faço, céu e passe? Porque isso aqui é The King of War, tem o céu e a lua Você é Yorin, enquanto eu sou Kusanagi E aí, sabe que eu já te amasso? Sabe que mano, aqui não brinco Mano, aqui você se fode, eu tô virado no Orochi A gama, eu sou Yashiro Por isso que eu vou ter que bater Já foi os 30 segundos, eu amassei você E aí, irmão? Vamos lá então, aí Ele falou que ele é tipo a lua e o sol Eu já entendi, mas você é kamikaze Você bateu na trave, você pode ser lua e sol Na verdade é a lua perdendo na primeira fase Você não muda, você se permanece estático Tanto quanto, patético Breno Zimano chega com o flow que é ácido Mais refinado pra falar Você é The King of Fighter Mano, rap não é seu love Você é o Zix, então soma com três Já que tá tomando combo pro K999 Mano, simplesmente eu te explico E eu faço a rima que é boa Pra ver em tudo que você ataca, eu também sou rico Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do SICKS Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do BRANOS 1 a 0 e tudo que vai Volta! Solta! Mas daí, sabe? É pronto! Bota o técnico no peito Bota o técnico no peito Bota o técnico no peito Ele foi embora, ele? Che, che! Che! Que? Marimê! É isso, família! Tá ligado esse grito É só pra que gosta muito, hein? Essa é a história do anão que deschavava Anão deschava! Anão deschava! Maruja deschavou e ainda pôs na plant O que vocês querem ver? Sangue! GOL! Bota ele carai Bota ele carai Demorou 3, 2, 1, tempo! Picotando é figaro, figaro Falou de sol, cê é ícaro, ícaro Então prepara, cê tá no fogo E minhas rimas é tipo vibraro Tipo vibaro, cê não viu bro E o Breno já te invertebrou Já que na verdade foi ser tipo um ser invertebrado Que contra mim, mano, nada arruma Você falou, cara, de espalheta de lua, tudo bem Mas sabe o que rimando eu faço? No jeito pelo Até porque você é um trapstar Veio ser de Ice e Icarus E sua asa é de gelo Então é como você não vou aperto Sabe que eu já rimo agora aqui? E infelizmente Quando você tenta rimar como MC Aqui você não faz Porque sinceramente Enquanto eu sou lacoste Você não passa de uma lagartixa É claro que falou de The King or Fighter Tá perdendo pro Rugal Será que caiu a ficha? Você é Rugal Eu sou a comissão Tomou aqui ou Sabe como é que eu faço? Eu bato nesse cara Já dou show Sabe como eu faço? Infelizmente, Brenos Você tomou um apavoro É Icarus Minha asa é de asa Só que eu sou o ex E um punho lá de fogo Sabe como é que eu faço? Você falou de K999 Só que agora eu mato o cabaço Sabe como é que eu faço? Eu era 16 Eu vou falar Você falou de K999 Você tomou fogo e chute Eu sou o K Sabe como é que eu faço? Mano, aqui você passa mal Nesse rap Mano, agora você não crê Você é barra A barra está estourada O Rago perdeu para a Vanessa Terceiro 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 Mano, lançaram um bagulho Eu não conheço Alguém tem algo para fortalecer aí? Solta Quem começa? Quem começa? Eu começo Brenos começa, certo? Duas rimas, três vezes Solta o beat Hoje está da hora, hein família Hoje nós estamos sintonizados, certo? Vai ser a hora A máxima é a situação que nós gostamos Gerar um certo Essa aí é para o DL sim É a CININHA 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 A CININHA A CININHA A CININHA CININHA Yeah, yeah, yeah Demorou, demorou, demorou Demorou, demorou 3, 2, 1 Eibão Fraco, fraquice Pra esse MC eu não dou boi Tchê, cê achou que você veio Só que na verdade cê foi Onde você joga de rugau Eu domino com o Tchoi Por esse motivo, mano, cê tomou no cu E pequenininho é igual Tchoi Quem que eu vou matar na batalha? Iiu, iiu Iiu, iiu Ok, ok, ok MC de Farb, cê é o quem? Rima com quem? Fala de cocai, não sei Iiu, iiu Eu te mato, sou riu Você vem de riu Cê toma shuriken Sabe o que eu faço? Eu sou tipo residente Cê é riu, eu sou evil Escroto, calma que eu sou cacaroto Sabe que eu já rimo, mano, agora vou além Eu sou a fusão de dois protagonistas Segura, Kamehameha do quem? Ae, o que é boa? Eu faço uma fusão sem potara Mas aqui me é rara, serve pra quebrar sua cara e te causar confusão Ah, é tudo bem, eu sou tipo kamikaze Por isso, mano, agora vou ter que matar É que eu vim do norte, eu sou o seu caô Já que eu sou o kamikaze, eu sou um Kamehameha Sabe como é que eu faço, é, Vedita? Já que você é a gojeta, você só mora a gojeta com os dois pontos do seu planeta Essa semana não vai ter giroflex na Estudantes E eu falo pra tu, pu, tudo bem, você é o Kamehameha Vedita endemoniado, vai de Kamehameha Ae, o Kamehameha Ô, 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 ô ô Ahé, garoto, você é bom Eu sei que você aprendeu o bagulho mas do trabalho E você sabe a Vedita contra a Kiabe Você bateu pouco, mas apoiou pra caralho Ô, Brenos, sua canona tá indo embora Sabe como é que eu passo pra casa? O Kamehameha do pé de pincar me samara E aê, sabe como é que eu passo? Esse rap não é amoroso O Camisamu, eu sou o Camisamara Eu te mandei direto pro fundo do poço Já é família sem nome, certo? Vosto consciente, com vontade Aê, muralhinho de rima Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho E evidentemente, barulhos, barulhos, pucsiques Breninho certo Aê, barulho pro moleque aí